E aí, trazendo hoje novamente Curse of Arrows, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Quem quiser jogar junto também tem um Discord aí do canal. Deixa eu ver aqui, eu vou lá na cidade ali, porque tem umas missõezinhas ali que dá pra gente pegar e fazer. Vou ver o que eu ganho com elas. Aquele quadro que tem lá. Acho que quando você completa uma, deve liberar outra e assim vai indo. Pelo menos é o que eu acho, né? Vamos continuando aqui. Meu morceguinho já tá level 31. Talvez um dia ele me alcance. Tô tentando lembrar onde que fica aquele negócio. Era por aqui, velho. Tipo um quadro com umas coisas escritas. Ali, ó. Vamos ver, ó. Queue, dez e slimes. Essa eu já peguei, né? O problema é que eu não lembro onde que tem slime. Onde que tem slime, velho. Bom, já peguei essa, então vou pegar também essa de matar morcego aqui. Vou pegar todas, velho. Tem um monte de morcego ali, ó. Morcego é level 1, coitado. Mas, velho, mais um dia ele deu trabalho pra mim, né? Não vou ganhar XP nenhuma aqui, mas... Pelo menos eu vou concluir a missão. Se alguém souber onde tem slime, já deixe aquele comentário aí. Mas já já vou procurar. Deve ser aqui pelas redondezas também. Tá 35 o morcego. Já foi 20 e poucos aí. 25 o morcego já foram. Ó o tanto de item, que poluição, velho. Mas eles devem sumir aí com o tempo. 30 e poucos. Deu. Ganhei um pouquinho de XP, um pouquinho de ouro. Vamos ver aqui. É, tem as outras ainda, né? Eu completei uma. Ó, já liberou a missão de Cave Spider. Então, realmente, você vai fazendo e vai liberando novas. Então, acho que eu vou completar todas essas aqui de morcego, né? Pra não ficar livre deles. Depois eu procuro slime, procuro o Cave Spider. Será que esse jogo vai dar pra fazer PT ou pra outras pessoas? Vamos ver se tem algum cara aqui só pra me ver. Trade Party, é da sim, mano. Toma. Fazendo a limpa. Estou sendo o terror dos morcegos. Chega de apanhar nesse jogo. Completei mais uma. Vamos continuar matando aqui que tem mais. Mas tem que matar morcego. Tem 5 de 30. Tá bem que eu não tô disputando com ninguém aqui esse respawn. Respawn de morcego. Vai ficar mais fácil a coisa. E aí você volante. 5... 30... Tá mais. Será que acabou? Não atualizou mais aqui. A morcego acabou. Agora vamos atrás de slime. O Raptor não. O bicho maior forte que tem lá pro lado direito. Tá. Slime. Onde que tem esse bicho? Será que dá pra descobrir? Onde é que tem slime? Onde são essas exclamações? Aqui eu sei que é uma caverna. Aqui embaixo. Eu tenho que descobrir procurando mesmo onde tem slime. Tá. Tá. Vai ter outro jeito. O que é isso aqui? Irmão da amizade. Tá. Procurar a slimezão. Tá. Ali tem outro tipo de morcego. O que é que tem pra esquerda? Que será? Deve ser aqui nas redondezas que tem esse bicho. Então deve ser PVP ali. Aqui tem pai, morcego esqueleto. Se eu fosse um slimezão. Onde eu viveria? Escorpião. Aqui tem forest spider. Aranha da floresta. Aqui tem mais morcego. Aqui tem mais morcego. Era onde eu tava, né? Na verdade é onde eu tava. Será que não é ali pra cima? Slime. Tô conseguindo lembrar onde que tem. Ah, o escote. Será que tem aqui? Dá pra entrar aqui? Será que dá pra entrar aqui? Eu achei que tem um monte de slime. Pareceu e os outros aqui, mas tem, né? A música daqui é da hora, velho. Mas teve umas músicas desse jogo aqui que eu tive que tirar dos vídeos. Caramba, onde é que é, velho? Não é aqui, mano. Nem lascando. Oves da natureza só podem ser atacados com magia. Não tem slime aqui e isso aí não é um esgoto. Então é isso. No próximo vídeo eu vou continuar procurando essas slimes. Então é isso aí. Quando eu falo, até mais.